Esse daqui é tipo um novo ciclo vira que vai rumo ao Gama Rosana disparou lá na frente Eles colocaram essas bolas aqui porque no engarrafamento está batendo uns carros invadindo a ciclo vira Igual está ocorrendo entre o Vicente Pires e o 26 de setembro Eles tem que fazer isso, só colocar umas bolas de concreto Ele parou no ciclo vira Rosana está lá na frente Aqui na frente o Guilherme, o Oceano, os dois brutos Pessoal super gentil Pessoal da paz Pessoal da paz A bola, a chocomola A bola, a chocomola É Certo Estou via top Vamos ver um pouco É incrível 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 O ciclovil está logo logo na parte de perto de ela Vai levar espaço Olha Na toda aquela chuva mesmo Correncial Olha o que vem a ficar em alto Vai 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 Meu Deus do céu Que susto Eu estou gravando Eu achei que ia ser Ele vem me empurrando Eu estou gravando Eu ia gravar a queda de vocês Ai Ai Ah não Nem filme isso ai viu Valeu uma volta lá Se não Não está falando lá Não tem um acidente Se quiser morar na região O povo em mim Você entra né Jean? Sim A reserva chegou É Volta Vamos fazer o que vai voltar É Nós estamos precisando de água aqui também Nós temos que parar para ir Vai Só tem lá no vermelho Nós estamos fazendo O viagem O que vai voltar pelo viagem? O que vai voltar pelo viagem? Tem que passar pelo bolso 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 Comprar aqua Gente, ouvi a sugestão Vamos ao Dama A gente faz uma rezeia lá no Sayonara Que eu nasci no Dama A padaria lá Pode ser Vamos para o lugar mais perto Não tem? Não tem não Tá, vamos lá Vocês vão no lugar bem negado Vamos no churrasque lá, eu conheço Vai comigo Não, é bem negado Não, é bem negado Eu vou ser a puxadora Ai 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 Essa rosa na foto Não é água mesmo Aqui vai pro cima ali Ah não gente, não dá pra voltar Não, ai sim que a pessoa quiser usar o banheiro Mas é melhor não Olha lá tem feijoada Eita Não, a gente não vai comer lá e voltar não A gente vai comer perto de casa Pode beber água A gente ajuda? Só pegar água lá Acho que é que tá na sublovia Aquele de canta lá Gostou ótimo Estranalha Não, estamos vivendo agora Vamos, vamos, vamos Para, paulita Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Olha o carro aí Olha o carro, olha o carro Daquele cara ali É, é Ixi Não, não Não, não Não Fala! Com a Ariana aqui a gravação Uma hora na frente, uma hora no meio, uma hora atrás . . . . . . . . Caralho! E aí pessoal, estamos aqui, sayonara, pães, covininhas, paradinho aqui. Obrigado, obrigado. Ué, vai para a direita? É aí? Com certeza? Obrigado. 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 Com certeza? Com certeza? Com certeza? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Com certeza não resultou, é. Então vamos olhar o outro lado de cidade? Aosa, ou uma outra rua. A CIDADE NO BRASIL PEDESTRI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passando aqui pelo racho de fundo 2 Buraco Sentido Samambaia Essa parte da pista ainda não foi recapeada É a parte lá na frente que foi Acelera A galera tá aqui, bora Bora, bora O xadão quebrou O xadão quebrou O xadão quebrou A rolazinha aqui passando pelo Riacho Fundo 2 Pedalzinho aqui de boa Residencial Parque Riacho 37 Pedalzinho aqui, iniciante hoje Residencial Parque Riacho 36 Um abraço para todos E aí 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 Aqui é muito estreito para ônibus e carro E aí 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 I E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O quebra mal? A CIDADE NO BRASIL 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 Quebra-mola Quebra-mola Subidinho aqui Tem que subir pra chegar É Parar ali, pra esperar eles Vai Vai Magno no pedal do Roda Águas Vai matar o mundo É É É É É É É É É Simbora É É É É É É É É É Eu acho que sim. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxadinho Puxadinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxadinho A CIDADE NO BRASIL Valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou colocar na marcha leve Essa é a Rosana Gaiota Como é que é, Rosana? Elite Elite passando, né, Rosana? Essa aqui é mais alta A gente tá igual ao pedal de iniciante O cara é pra gente reagrupar, velho Isso aí é o recorrente É Vamos quebrar molde Vamos quebrar molde Passando aqui pelo Riacho Fundo Valeu! Valeu! Valeu, irmão! Já tá ligado aí, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, irmão! O cara fez questão de... O cara fez questão de parar lá, ó Muitos motoristas são muito de boa O problema mais são os de direito embriagados Mas a maioria dos motoristas respeitam os ciclistas É um ou outro que não respeitam, né? Seja aqui, seja na BR O problema é que muitos generalizam, né? Mas a maioria respeita Tem que ficar atento com os quebra-molas, né? Com a mão só O resto daqui Aqui tá as manhas E as manhas O modo que a gente tem cuidado E aí Olha o quebra-mola. Tem medo de quebrar a mola aqui, tem que ser devagar. O que é o que é? Tem medo de quebrar a mola aqui, tem que ser devagar.